Fala meus dedolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha e este é mais um Ok Nerd, o seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. Vamos continuar no assunto do vídeo passado, que é Kathleen Kennedy, ela mesmo, a rainha da Lucas Filmes, a grande mentora da destruição de Star Wars e Indiana Jones, a inimiga de todos os nerds, a rainha woke. Bom, eu fui atrás de informações mais relevantes sobre isso, afinal, a gente sabe muito bem que os nossos queridos cheirosos do YouTube, eles só se pautam por insiders que estão no mainstream. Eu fui atrás de insiders que não estão no mainstream e eu encontrei um jornalista americano que cobre dentro da Disney, informações quentíssimas e que me pareceu relativamente confiável. Afinal de contas, tudo é variável, não dá para ter 100% certeza de que o que está sendo dito é verdade. Então, tome isso como um aviso do que eu vou falar aqui, assim como o que eu falei ontem, pode não ser 100% verdade, afinal de contas, jornalismo é fofoca. Fofoca o Mafia entende, né? Vamos lá. Eu estou aqui no Patreon do nosso querido amigo aqui e vamos ler aqui o que ele está dizendo, vamos lá. Ele diz o seguinte, êxodo de funcionários da Lucas Filmes começa quando Nasgul aumentou o calor. O que ele quer dizer com isso? Existem cinco cavaleiros, né, que ele chama, que são pessoas indicadas por Bob Iger para comandar a Lucas Filmes enquanto Kathleen Kennedy está com a sua licença premium, né? Ela não está trabalhando lá na Lucas Filmes. E, como vocês bem sabem, Kathleen Kennedy, ela contratou durante todos esses anos um monte de gente daquele tipinho da, sabe, que tinha no Twitter antes, a gorda do cabelo cor-de-rosa, o cara não binário, né, a trans, não sei o que, dois espíritos, então. Toda essa galerinha trabalhava e trabalha, muitos ainda, na Lucas Filmes durante os anos. E são os responsáveis, é bom sempre a gente dizer isso, pela destruição que Star Wars passou nos últimos anos, né, junto com Kathleen Kennedy. Enfim, vamos lá aqui. O batifone acabou de tocar e temos ótimas informações sobre o que está acontecendo dentro da Lucas Filmes, do nosso insider, aqui vamos lá. O reinado de terror dos cinco cavaleiros provou ser demais para os lacradores, funcionários lacradores que estão começando a pedir demissão. Até esta manhã, cerca de 40 pessoas se demitiram da Lucas Filmes, a maioria grandes lacradores, né, que se ressentem da humilhação que os cavaleiros estão proporcionando a eles. Ainda não temos confirmação oficial de que alguém do grupo de stories, né, que é o grupo que faz os roteiros, né, tenha saído, mas eles têm seus próprios problemas, como estamos prestes a discutir, e podem não conseguir simplesmente ir embora. O Insider confirma o relatório do Overlord, do Uncock, né, de que os Black Riders, né, estão arrastando os cavaleiros, né, os funcionários e ameaçando com ações legais, a menos que eles denunciem seus superiores. Como revelaram as fontes do Uncock, os funcionários da Lucas Filmes estão sendo confrontados, né, com o que esse pessoal do Bobby Iger descobriu, né, sobre os erros financeiros e estão, né, os colocando no lugar. Ou nós demitimos vocês agora, ou processamos civil e criminalmente contra o seu comportamento, né, ou você nos dá alguém maior pra derrubar. Sua escolha. Ou seja, né, ou os caras cantam, né, sobre pessoas mais importantes aí que estejam envolvidos nesse suposto esquema de fraude financeira dentro da Lucas Filmes, ou os caras estão fodidos, tá. Esse tipo de ação dentro de empresas nos Estados Unidos é, de uma certa forma, legal, tá. Aqui no Brasil isso já dá muita merda. Mas lá nos Estados Unidos as coisas são um pouquinho diferentes, né, enfim, mas não veio ao caso isso aqui. De qualquer maneira, a informação que esse insider tá falando e o que o DVD Overlord disse é que muitos dos funcionários estavam gastando uma bela graninha nos seus cartões corporativos, né, rapaziada, lá também tem cartões da empresa. Alguns aí, esse pessoal que fez aí a contabilidade forense descobriu isso e está pressionando esses caras, tá. E alguns já se demitiram antes, né, apareceu os caras lá e eles já meteram o pé. Outros ficaram lá ainda e agora estão sendo pressionados a entregar aí a chefona, né. Assim, os membros do Story Group, que foram implicados por não apenas serem capazes de se demitir e enfrentar alguma ação legal, mas também de ter que ficar por perto para desistir de evidências contra os seus superiores. E pelo que o Espero está ouvindo, todo mundo está se virando e cantando como o canário. Eu vou tentar explicar pra você aqui dessa tradução que tá um pouco errada. O pessoal está falando, tá. O pessoal está falando. O Insider também disse que a analogia humorística do Dom Kock comparando essas reuniões. Há filmes antigos em que o policial Durão intimida o suspeito da máfia a entregar seu chefe é precisa. Até o cenário desses confrontos, uma pequena sala com uma lâmpada e uma atmosfera sinistra parece ter sido montada para combinar com aquela vibe. Você tem que dar crédito ao Rei Bruxo de Burbank por sua teatralidade e sua apreciação de filmes no ar. Está falando de Bob Iger. Os arquivos, né, dos cavaleiros, né, que são os homens Bob Iger, contra os funcionários por irregularidades são enormes e aumentam diariamente. O Insider disse que se você pensar em como as pastas corporativas normais em um computador pode ter de 2 a 3K de tamanho de memória, eles ouvirão que o arquivo morto compilado por essa galera teria equivalente a 500 megabytes. Está crescendo isso só de despesas, digamos, estranhas aí nos cartões e no dinheiro da empresa. Eles ouvirão que o arquivo morto compilado pelos caras, né, pelos homens do Bob Iger, seria equivalente... Angelisky. Os cavaleiros estão revisando tudo e compilaram enormes arquivos contábeis que estão sendo cruzados com outros dados do sistema. Por exemplo, um funcionário foi aparentemente confrontado com um processo em que tirou um dia de folga por saúde mental e depois foi descoberto em um vídeo da SPN que estava assistindo um jogo de beisebol naquele dia. Os inquisidores estão analisando todos os relatórios de despesas e sinalizando todas as viagens fraudulentas ou despesas pessoais que puderem. É um exercício de intimidação verdadeiramente completa e aterrorizante. Impressionante que lembra a polícia secreta da Stasi na Alemanha Oriental. A humilhação dos partidários de Kennedy, né, como eu disse pra vocês, muita gente ali é amante de Kathleen Kennedy, né, que foi contratada por ela, são anos que ela tá lá, então tá cheio de lacrador lá, né, continuam a assumir formas extremas e extremamente engraçadas. Um funcionário foi instruído a procurar uma fantasia específica no depósito que tivesse uma pequena diferença das outras, literalmente procurando uma agulha no palheiro. Outros estão sendo instruídos a não usar e-mails para enviar relatórios, mas para imprimir e ir fisicamente ao escritório de cada pessoa e entregar-lhe uma cópia do documento. Essa tortura de água chinesa não ser o melhor. E no meio disso tudo, né, nosso Patreon continua sendo de interesse dentro do Lucasilmes aqui, né, o cara tá falando que existe gente fiscalizando aqui o Patreon deles, né. Enfim, a coisa, se for 10% verdade isso que o cara tá falando, né, que o Overlord tá falando, se 10% do que tá acontecendo for verdade, nós temos um escândalo de grandes proporções aí nas nossas, no nosso horizonte, tá. Aliás, uma coisa interessante, ontem saiu até uma matéria que até a Kathleen Kennedy não queria renovar o seu contrato, né, aparentemente ela já está sabendo de tudo que está acontecendo, né, e provavelmente deve estar um pouco nervosa com a situação, né, porque a gente pode ver o escândalo de proporções gigantescas, né, se for descoberto que há realmente uma fraude fiscal dentro das contas do Lucasilmes, funcionários lacradores usando do seu poder influências, porque são próximas ideologicamente de Kathleen Kennedy pra gastar dinheiro com coisas que não são relativas à empresa e também para que eles produzam material, né, dentro de Star Wars que não condiga, ou que nunca condiz, né, com o cânone de Star Wars, a coisa vai ficar bem feia. Eu quero ver muito a cara de muita gente, tá, que passou anos defendendo Kathleen Kennedy quando esse escândalo estourar, né. Eu soube lá no DVD Overlord também que Kathleen, que muitos desses apoiadores de Kathleen Kennedy estão sendo, pediram pra eles fazerem relatórios sobre como Luke Skywalker é importante para o mitos de Star Wars, então os caras estão sendo humilhados lá, né, por isso. E a empresa agora tá sendo, é, 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 tá sendo gerida de uma maneira bem pesada, né. Muita gente tá dizendo aí, ah não, mas o David, o, 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 o cara, é o Glover lá, é, ele está, ele está produzindo Lando, não tá. Não tá, não tá. Primeiro que tá tendo greve dos roteiristas e atores, já começa por aí, então, não tá. Segundo, que a gente sabe que Star Wars já cansou de, 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 de falar de shows que vai lançar e acabou não lançando, né, inclusive aí o, 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 o Rogue Squadron, por exemplo, eles falaram que iam fazer e não fizeram. Então é papo furado quando você escuta esse negócio. A gente tá com uma coisa maravilhosa pra acontecer, tá, que é a, finalmente, né, é, é, e aí por umas questões, provavelmente, provavelmente, aqui ficou minha, minha, a minha ideia pessoal, não é uma coisa que eu li aí, mas provavelmente um, uma questão de vingança do próprio, próprio Bob Iger. Tem que lembrar que Bob Iger não é nenhum cara conservador de direita, pelo contrário, é um puta de um progressista. Porém, a treta que ele está tendo com o Kathleen Candy é uma questão financeira, né, e uma questão também de disputa de poder. Ele não gosta dela, de Kathleen Candy, e está fazendo de tudo pra derrubar ela e pra acabar com a carreira dela, né, não que ela não tivesse motivos pra ser feito isso, né, afinal de contas, se for verdade que tá havendo desvio de dinheiro dentro da Louca Silva, é pra destruir a carreira de alguém mesmo, né. Agora, eu fico imaginando, eu quero que vocês imaginem comigo aqui, meus queridinhos, imagina a satisfação que nós vamos ter aqui nessa liguinha nerdola quando Kathleen Kennedy e seus acólitos e seus funcionários, né, forem denunciados por fraude fiscal. E quando ficar comprovado que eles utilizaram Star Wars pra implantar sua agenda progressista nefasta, que todas essas elogios aí, a trilogia, nova trilogia de Star Wars aí pelos nossos queridinhos dos saitinhos aí cheirosinhos, né, tudo isso não passou de bullshit, né, os caras querendo elogiar por elogiar. Não é uma maravilha isso, né, é lindo demais, não é? Pois é, rapaziada. Eu também sou que nem vocês, né, quando a coisa é muito boa pra ser verdade, eu não acredito. Mas, né, meu papel aqui é trazer pra vocês, né, o que eu encontro pela internet, tá bom? Afinal de contas, ninguém fala isso por aqui, né. Como diz um amigo meu, o meu compromisso é com a notícia, não com a verdade. Então é isso, rapaziada, se inscreva no canal, dá aquele joinha e eu peço pra você que me ajude agora na vaquinha, na vaquinha não, opa, não é vaquinha isso não, é na rifa, eu estou fazendo a rifa aí de uma estátua do Goku, que é uma luminária, fazendo uma jinkidama, que eu deveria mostrar pra vocês aqui, mas infelizmente eu sou um jumento e não peguei a imagem a tempo, mas prometo que no próximo vídeo eu vou pegar. E é R$15,00 apenas, tá, pessoal? Apenas R$15,00 e vocês vão ter direito ao número, cada R$15,00 é um número que vocês têm direito pra concorrer, né, a essa estatueta. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho que pagar as contas dos gatinhos que minha mãe resgatou, aí tem veterinário, muita coisa, não sei o quê, e aí eu ganhei de um grande amigo meu essa luminária, que é bem bonita, por sinal, e infelizmente eu não vou ficar com ela, eu pedi pra ele se eu podia leiloar ela, né, fazer uma rifa, ele deixou, tá tudo certinho. Enfim, e é apenas R$15,00, né, pra você fazer, pegar um dos números, e você manda pra esse pix que tá aqui embaixo, que é o meu próprio zap, que tá aqui correndo, é o zap, ó, 4-1, um monte de 9, daí 9-3, 9-4, tá bom? E não esqueça de mandar o comprovante pra mim lá no zap mesmo, ou no telegram, arroba Mafia Summers, que aí eu vou te dar os seus números, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, a gente volta hoje mesmo com um programa especial, tá bom? Beleza? Valeu, galera, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau.